O nosso amor é um bem que faz um show no paraíso A gente faz de tudo, de tudo que é bonito O nosso olhar se toca, nosso enredo tá escrito A gente deixa o mundo ouvir o nosso grito A gente sempre vai pegar A gente sente amor demais O mar de carinho é o nosso cais Me faz paixão mais e mais Ter esse amor sem fim É o pecado que mantém você dentro de mim O nosso amor é um bem que faz um show no paraíso A gente faz de tudo, de tudo que é bonito O nosso olhar se toca, nosso enredo tá escrito A gente deixa o mundo ouvir o nosso grito A gente sempre vai pegar A gente sente amor demais É o mar de carinho É o nosso cais Me faz paixão mais e mais Esse amor sem fim É o pecado que mantém você dentro de mim A gente sempre vai pegar A gente sempre vai pegar A gente sente amor demais É o mar de carinho É o mar de carinho É o nosso cais É o mar de carinho É o nosso cais É o nosso cais É o mar de carinho É o nosso cais E faz paixão mais e mais Mais e mais Mais e mais Mais e mais Esse amor sem fim É o pecado que mantém você dentro de mim É o mar de carinho 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 E aí